Uma mensagem à comunicação comunitária, às redes sociais. É para que entendam o potencial de poder que essa rede tem. E se apoderem desse potencial, mobilizem esse potencial, traduzam com clareza, com pedagogia, com didática, com entendimento ao povo, o papel dessas redes comunitárias, seja de TV, seja de rádio, e sustentem, deem apoio político para o fortalecimento dessa rede. E sem ela, não dá para se falar em democracia plena. Porque sem democracia dos meios de comunicação, sem o acesso direto do cidadão a esses meios, não é possível você consolidar democracia em país nenhum, em sociedade nenhuma. E vocês são uma força para isso. Assim como as grandes meios de comunicação de massa são monopólios, são uma potência, tira e põe governo, na base da sociedade, a base da sociedade são as comunidades locais onde vocês operam, onde vocês atuam, onde vocês transmitem a vida dessas pessoas nessas regiões. Isso é um poder potencial, enquanto ele não se exercitar, que vale a pena ser exercitado, ser mobilizado. E para isso vocês recorram a quem tem compromisso com a democratização dos meios de comunicação. E se depender de mim, esse poder vai se exercitar. Até porque se eu tiver oportunidade, eu vou usá-lo. Se chegar a governar de novo alguma outra cidade, alguma outra vez, eu vou recorrer desse meio, porque sem ele vai ficar muito mais difícil da gente mudar a cidade e de colocá-la uma cidade para todos. E aí 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 E aí